O rebujou lá, esse é grande, esse é um cavalo, esse é um cavalo, esse é um cavalo, ele charutou a isca, esse é grande, menino, uma isca gliding, a rapala, vem cá, está no fundão, esse é grande, esse dá 10, não dá não pilula, vem cá gigante, o rio Cuiuni, a gente veio atrás, esse aqui mais uma vez o meu guia pilolou, cantou a bola, olha ali Eduardo, o ninho, e joguei, está aí o troféu, com certeza mais de 10 quilos de peixe, e a linha não para de passar pela boca dele, eu quero logo botar esse peixe para dentro, que pode romper o fluorocarbono, a boca dele, se eu não tivesse de fluorocarbono, eu já tinha rompido, vem para cá para trás pelo aluno, vamos ver se a gente consegue botar ele agora para dentro, olha o tamanho, vem, ae garoto, valeu pilulou, esse é grande meu amigo, esse é grande, meu pai, muito obrigado, papai do céu, você é fora de série, sempre presenteando a gente com peixe grande, muito obrigado meu pai, muito obrigado, esse é grande, olha o tamanho desse jumento, pilulou, você que vai dizer o tamanho do peixe, pilulou, você que vai pesar e falar aí para a galera do Pura Pesca, venha para cá, olha o tamanho, qual o tamanho do bicho, meu amigo? 23 libras, ae garoto, 10 quilos e meio de peixe, esse é o programa Pura Pesca, programa que mostra peixe grande, cravado, 23 libras, é cravado, olha onde foi parar a isca dele, o que foi? Ah não, não esquenta não, vem aqui Huguinho, vem aqui, mostra para a galera aqui, pilulou, olha aqui, vem cá Hugo, cravado aqui, chega aqui, valeu, olha lá, mostra aí para a galera, pouco mais de 22 a 23, mostra aqui a isca, onde é que foi parar aqui, a isca na boca dele, olha lá a glide, lá dentro da boca dele, esse estava com fome, tire lá, esse brigou meu amigo, bota ele na água lá, pilulou para tirar, E aí galera, olha aqui, que maravilha, 23 libras de peixe, 10 quilos e meio, obviamente que não é todo lugar que você vai encontrar um gigante como esse aqui, ó, esse aqui é o gigante do rio Cuiuni, gigante mesmo, peixe grande, aproveitar, quero dedicar esse peixe aqui ao meu pai, João Carlos Monteiro, grande pescador, me lembrei bastante dele nesses acampamentos daqui, que ele me ensinou muita coisa quando ia acampar com ele, então aproveitar e dedicar esse gigante aqui a ele, e agora da vida, vai lá, um peixe como esse aqui, meu amigo, você em hipótese alguma tem que matar, em hipótese alguma, porque um peixe desse aqui, movimenta muitos dólares e reais para o município de Barcelos, para o estado do Amazonas e para o Brasil, muitos e muitos estrangeiros que estão aqui, fora os brasileiros, então, para que continue cada vez uma quantidade de peixe como essa, a gente faz até um apelo, a fiscalização para ser cada vez maior esse ano, infelizmente, escutamos que alguns geleiros quiseram entrar no Caurés, no Cuiuni, no Aracá, todos eles foram pegos, receberam mudas, e que isso sirva aí de lição, para que ninguém venha para cá, o município de Barcelos tem uma lei que protege o Tucunaré, justamente para isso, para o turismo da peste esportiva, então, até o próximo programa Pura Pesca, tchau! Pesca, tchau!